E aí pessoal, aqui quem fala é o Nardi hoje e apresenta a minha irmã, fala aí. Oi, tudo bom? Eu vou ver se você... Mas, peraí, o que eu quero fazer mesmo? Eu esqueci. Peraí, agora que lembrei. Nada. Eu lembrei, eu ainda não sei o que eu vou fazer aqui. Hum! Ah, e eu vou pular pela janela.